Paulo, acabou de chegar aqui em casa, tô comendo alguma coisa que o dia promete, não é? Sim. Vamo andar muito, vamo ficar muito esperto, tá vendo? A gente vai em vários trios, a gente vai precisar vender o parada ao vivo, vai ter muita coisa. Já escolheu o seu look pra parada? Já, eu já ponho a roupa na vida. Quero ver. Como é que faz aquele negócio? Olha, ficou muito bom. Queria que tivesse sido rápido, que nem na edição desse vídeo pra vocês trocar. Amei ó gente, aqui ó rapidinho ó, da loja Translucida. Uma loja só com produtos de pessoas trans, é incrível. Entrem lá no Instagram, eles são maravilhosos. E a gente precisa ajudar né, a empregabilidade de pessoas trans é muito importante. Olha, são 10 da manhã, a gente tá chegando aqui bem antes do feio, da parada. E já tá dando pra ouvir Glória Groove aqui ó. Ela sabe o que que é bom. Raça que raça que raça no chão. E olha, já tem 30 segundos que eu tô aqui, nenhum fã do Põe na roda me parou. Não sei se eu tô muito mal. Olha só. Eu não sei o que a gente vai fazer dentro dessa caixa, mas... É o que? É um Dark Hundo? Uber Eats? Olha quem que tá aqui. Ai que saco. Oi. Tudo bem? Dá um abraço. Olha a minha câmera nova. Ela é daquela... Dá licença querido. Que a gente vai mostrar agora quem que importa. Ai o que? Que legal. Olha. Nossa. Uau. Gente, a gente entrou aqui no negócio do Uber Eats. Essa câmera, ela... você pode correr com ela ó. Eu tô... presta atenção ó. Eu estou pulando. Presta atenção. Olha, eu tô pulando e ela não tá tremendo, tá vendo? Aham, Cláudia. Senta lá. Aqui ó, calma. É a bandeira bi. E essa aqui... Cara, se eu não souber qual que é uma bandeira LGBT, acabou Põe na roda. Pera aí, é uma bandeira LGBT? Acho que não. Não é? Ah, então por isso que eu não sei qual que é. Eu tava tentando adivinhar a bandeira, qual que era. Por isso que eu não sabia. Gente, ele não sabia que essas aqui são as cores da bandeira bissexual e é só gay mesmo, né? Só viagem. É, mas agora você vai ter que beijar as meninas porque você tá representando os bi. Hoje a gente beija, tá fixado? Olha que legal, tem todas as bandeiras aqui ó. Quantas dessas bandeiras vocês conhecem? Começou! O canudo, esqueceu o canudo, vai! Olha essa barba agora, com glitter. Tem que ver essa barba da minha barba. Olha que... Olha... Gente, põe mais glitter. Acho que é muito discreto, ainda fora do meio. É, fora do meio? É. Como é que tá ficando o Paulo? Olha, Paulo! Ah, são as cores da bandeira trans, eu amei. Olha só, gente, olha o look do Pedro. Ai, não, você tava assim, ó. Você tava assim, Pedro. Olha aí, você tem nada. Ai, olha eu, olha a minha meia. Olha a minha meia, olha a minha blusa. Eu quero a barba que nem do Cris, olha ali, mostra aqui. Olha... Olha, agora Alan tá aqui fazendo minha make. Vamos ver o que vai virar isso aqui. Olha que legal. Qual barba que vocês preferem? Comentem aqui embaixo. A minha, óbvio. Olha, gente, as manas aqui, tudo com a cara pintada. Gosta de levar pintada na cara, linda? Eu amo. Esse foi mais um quadro humilhando outros youtubers. Pergunta pra eles. O que que eles acham disso? Tá feliz que tá com a cara toda pintadinha? Você gosta de levar muita pintada na cara ou não? Olha, esse aqui, gente, levou pintada na barba inteira. A gente tem um cronograma bem apertado. Tá meio difícil, esquece. É dois passos, uma foto aqui. É o dia que você se sente tipo a Lady Gaga, não é? Agora a gente chegou aqui, vamos participar do Parada Ao Vivo. Que é o que? É uma transmissão da parada ao vivo. Amababa! Meus irmãos já desconfiavam que meu quarto era forrado de pôster das Spice Girls desde os 12 anos. Então, assim, já tava muito claro. Mas tem mãe que chega lá e fala assim, meu filho adora mulher. A minha mãe, a minha mãe falava isso. Olha, o bissexual que fez mais sucesso no Põe Na Roda, todas querem a arroba dele. Todas querem. Gente, boa parada pra vocês. O que achou de participar da live? Esse aqui, ó, eu vou falar. Virou assim pra mim e falou. O que que é Stonewall? Para, Pedro. Só muito, agora eu quero me gravar. Ai, olha a câmera dele. Faz isso, olha, faz. Eu quero essa câmera. Olha. Eu tenho, você não tem. Como que a gente vai chegar no trio do Uber? Vamos pegar um Ubercopter. Tem um ar e vamos pegar um Ubercopter e a gente desce de paraquedas. Isso, né? As pessoas vão achar que é uma atração. Vão achar que é a minha ou sim. A catraga não tá funcionando com o Clébio. É bifóbica. É bifobia, é isso. Até os doguinhos hoje estão pra comemorar a parada, ó. Gente, isso aqui é o trânsito de uma das ruas paralelas. Aqui é a Paulista. A gente tá tendo que dar a volta pra chegar no Uber. No trio do Uber. Um caminhozinho que levaria nem 5 minutos hoje no dia da parada pra gente chegar do outro lado. A tempo de sair lá no trio. Vai ver esse tempo todo. A gente tá vendo? É e o cara tão bom. Isso aqui tem um barril de Número agora que a gente está fazendo. Foi que a gente tem um barril de Número. A gente se vê um barril de Número. Sabe que a cachorra tá fechada com a gente Não dá pra ficar parrada desse pedido Tá pronta pra vida Que é babujosa, filha Ai, que coisa boa O mundo seca, a gente manda nessa cor Se mexer comigo, vai ver se passa de volta Não vou preparar pra te ficar toda boa Ai, que coisa boa Essa luta Mas essa parada de hoje, ela não é só LGBT Ela é LGBT P, I, A, mais E ela inclui todas as siglas Todas as bandeiras E é por isso que hoje aqui no carro do Uber A gente não tá celebrando uma Duas ou quatro bandeiras A gente tá celebrando 12 bandeiras Com diferentes identidades de gênero Orientações sexuais E dando voz pra diferentes lutas E como já há vários anos acontece Esse ano também teve o grupo Mães pela Diversidade Abrindo a Parada LGBT É um grupo de apoio de pais e mães de LGBTs Pra ajudar a inspirar outras famílias a acolherem seus entes LGBTs Trazendo sempre mensagem de aceitação pra inspirar famílias com seus entes LGBTs Eu acho incrível esse trabalho Dar uma verdadeira humanizada assim na causa E mostra que não existe essa né De família sexual tradicional E que LGBTs também tem famílias que os aceitam e os acolhem E estão juntos nessa luta Olha quem acabou de chegar aqui Carol Conká Pessoa fantasiada de pênis aqui O que é isso? A gente saiu do trio da Uber, sobrevivemos ao Walking Dead. É que estamos em umas ruas paralelas, descendo a consolação para chegar no trio da Amstel. Talvez eu queira que você use essa barba sempre. Vai ter que fazer assim, todo dia. Gente, hoje a C&A vai mudar o logo delas para... não vai mais ser C&A, vai ser KY. Vocês estão jogando aqui. Ei, querida! Aqui é o banheiro. O banheiro, exatamente. Tudo mal. Olha aí, bolo. Eles estão conhecendo pelo estilo virtual. Olha aí, comigo. Ui! Vem, vem! Vem, vem! Muito bonita Olha ali, família brasileira Você O que você aí Você aí Oi na roda Oi na roda É a hora, gente, a racia A gente tá tendo novamente que fazer um caminho, dando a volta no mundo aqui pra desviar da Paulista, né, que o trânsito ali tá bloqueado. A gente desceu do trio da Amstel, o que você achou? Ah, maravilha. São muito divertidos, muitos fãs do Põe na Roda, é, muito, 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 eu tô com uns fãs aqui, não sei lá, né. Mas, agora tá achando que a parada acabou? Não, ainda tem Camarote Pride, primeiro camarote de uma parada LGBT de São Paulo, é, já tem mais de 20 edições, né, da parada, e pela primeira vez um camarote, que nem em Salvador, é, todo conforto, show da Daniela Mercury, mostrar aí umas cenas. Alô galera do Põe na Roda, alô Pedro, alô Paulo, tô esperando vocês aqui na parada gay, na parada LGBT, pra gente celebrar a criminalização da LGBTfobia, e pra gente continuar a nossa luta aqui, que a gente quer que o Brasil se celebre assim, todos os dias. O que eu quero é que nenhum jovem tenha que sair de casa porque os seus pais não aceitam que ele seja LGBT. O que eu quero é que a gente não tenha violência, eu quero que as pessoas não só nos respeitem, nos acolhem e celebrem a nossa riqueza, a nossa diferença, porque o ser humano é lindo assim. E além de show da Daniela, tem o que? Open Food, Open Bar, a gente tá com um pouco de fome, né. Olha gente, aqui na Livraria Cultura eles fizeram uma escada LGBT. Adorei. Os Bolsominion, eles se jogam dali, ó. Em vez de descer a escada, é o que eu chamo de seleção natural, né. Acabamos de sair aqui do elevador do Conjunto Nacional, vamos ver como que é esse primeiro camarote da parada LGBT. É hora, gente. A festa já acabou lá fora, aqui continua bombando. Uma coisa muito legal aqui do Camarões Traz que eu descobri, que tem muitas pessoas trans na equipe, porque tem um projeto dela com um nome. O nome do projeto é Transmissão. É um projeto voltado para as pessoas trans que estão em vulnerabilidade, tanto homem trans quanto mulher trans, para a inserção do mercado de trabalho. Se você tem uma festa, você tem um contato, você tem muitas pessoas de barra, para a segurança, para a divulgação, para a limpeza, para o DJ. É legal que aí, sua festa, além de você ter excelentes profissionais, você também vai estar incluindo pessoas que vai estar ajudando uma causa. A visibilidade trans não é só no mês de junho, é para o ano todo. E as meninas e meninos trans precisam dar seu apoio para seus freios. E olha só, além da empregabilidade trans, parte da renda do Camarote Pride vai para a Fundação Brenda Lee. A gente vai ter uma festa, parte da renda do Camarote Pride vai para a Fundação Brenda Lee. A gente vai ter uma festa, parte da renda do Camarote Pride vai para a Fundação Brenda Lee. A gente vai ter uma festa, parte da renda do Camarote Pride vai para a Fundação Brenda Lee. É um minuto. Acabamos de sair do Camarote Pride, nossa muito legal, não é? Nossa, mas foi incrível. E acabou a parada ou não? Não, ainda tem o Fantástico hoje, foi muito legal. Gente, para quem não está ligado, passou uma matéria muito especial no Fantástico sobre os 50 anos do Stonewall. Que foi o movimento que deu origem aos direitos LGBTs no mundo Foi em Nova York em 1969 Tá completando 50 anos agora E eu tive a honra de participar ao lado de nomes LGBTs de várias gerações Foi algo muito louco esse convite Foi uma honra pra mim Até agora eu tô meio Caralho, isso aconteceu mesmo Todo lado dessas pessoas João Silveira Trevisan Emili Lacombe Tony Góes Enfim, tanta gente que eu admiro que tava nessa matéria Pra quem quiser assistir, obviamente não posso colocar trechos aqui no vídeo Por conta de direitos autorais Mas o link tá na descrição daqui do vídeo, tá? E essa foi a parada LGBT 2019 de São Paulo Fiz uma cobertura um pouquinho diferente do que eu costumo fazer no Põe na Roda Decidi fazer um esquema meio daily vlog Acho que eu não tô tão acostumado a fazer isso por aqui Então deixa sua opinião aqui embaixo Mas a gente já cobriu várias paradas LGBTs de vários jeitos E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo E obrigado pelo apoio até hoje aqui no canal Quando acontecem essas coisas especiais Tipo essa matéria Tipo o carinho que eu recebi na parada E coisas muito legais que aconteceram na última viagem Que vocês vão ver ainda aqui no canal Eu conheci eles por causa da Spice Girls Maravilhoso Exorcismo E tudo que eu quero de vocês É a promissão que vocês vão estar lá Prêmio Cidadania em Respeito à Diversidade que Põe na Roda acabou de receber na edição 2019 na categoria Influenciador Digital Tudo isso são coisas que me incentivam demais a continuar o canal Durante cinco anos não só isso mas principalmente feedback de pessoas que são ajudadas com o canal São coisas que me fazem ter um propósito na vida Que tornam ela com um significado muito maior Foi uma parada de contrastes né A primeira parada de um governo extremamente homofóbico no Brasil Que todo mundo tava temendo Mas ao mesmo tempo uma parada com muito a se comemorar Com uma recente criminalização da LGBTfobia no STF Como disse o Tony Góes um artigo no blog dele vou colocar o link aqui na descrição O mais legal foi perceber que ninguém se amedrontou com as sandices homofóbicas de Bolsonaro e seu entorno Ficou claro que ele passará e a parada seguirá em frente Ninguém vai voltar pro armário Beijo Até o próximo vídeo